Com outros temas da filosofia, a filosofia da religião, que é uma área específica da filosofia, tem uma vantagem enorme. É que um dos problemas centrais, e são dois, mas o primeiro problema, que é o problema capital da filosofia da religião, toda a gente pensa que entende qual é, que é que se formulou com uma pergunta muito simples. Será que Deus existe? O segundo problema já é um pouquinho menos óbvio, mas também se entende bem, mas eu não vou falar disso hoje. Que é o problema de saber se é adequado acreditar que Deus existe, apesar de não ver, apesar da pessoa não ter provas de Deus, ok? E estes são os dois problemas principais que nós estudamos no secundário e que estão determinados pelos programas do Ministério. Agora, relativamente ao primeiro problema, porquê é que eu disse que parece muito óbvio que a gente entende qual é o problema, ao contrário do que acontece com outros problemas da filosofia e que às vezes são um pouco mais abstrados, problemas da epistemologia, problemas da ética ou problemas da filosofia da ciência. E no caso da filosofia da religião parece que é muito óbvio. Mas porquê é que isso é enganador? É enganador porque nós fazemos a pergunta, será que Deus existe? Mas qual Deus? É que ao longo da história da humanidade foram muitas, muitas as divindades em que as pessoas acreditaram. Os egípcios da antiguidade acreditavam em divindades muito diferentes das divindades dos gregos da antiguidade, que eram diferentes dos romanos da antiguidade e por fora, por fora, ao longo das várias civilizações humanas. Portanto, quando se pensa em Deus e quando se pergunta, será que Deus existe? Qual é o Deus que está em causa? Ora, no pensamento europeu, no pensamento filosófico europeu, o cristianismo exerceu uma forte influência e também o islamismo, e menos o judaísmo, e acontece que estas três religiões, apesar de serem diferentes, elas entram numa confluência no que respeita a certos aspectos daquilo que nestas religiões se entende pela divindade, por Deus. E são seis as características principais dessa divindade. E, portanto, enquanto nós não soubemos exatamente de que divindade estamos a falar, não sabemos exatamente do que é que a pergunta, será que Deus existe, de facto quer dizer. É por isso que tem uma certa ilusão de compreensão. Essa divindade chama-se a divindade teísta, com T, que é diferente de deísta com D, são conceitos diferentes. A divindade teísta caracteriza-se por ter, pelo menos, estas seis características principais de que eu vou falar. Depois, aquilo que vai fazer a diferença entre as divindades, entre as três grandes divindades teístas, que é a judaica, a islâmica e a cristã, vão ser outros pormenores dos quais eu não vou falar. Mas estas seis características são importantes. E, portanto, quando na filosofia europeia os filósofos têm perguntado, ao longo dos séculos, será que Deus existe, aquilo que eles têm, de facto, em mente é esta divindade específica. Então, a primeira característica desta divindade é curiosa. É a ideia de que há uma divindade omnipotente. Omnipotente significa completamente poderosa, ou todo poderosa, como por vezes diz, sumamente poderosa. Mas isto encerra algumas subtilezas. A divindade omnipotente, ou todo poderosa, ou sumamente poderosa, significa que ela pode fazer tudo o que é logicamente possível fazer. Não significa que ela pode fazer tudo. Então, por exemplo, a divindade teístas, apesar de ser omnipotente, não pode fazer quadrados com cinco lados. Porque isso é impossível. Ela não pode fazer dois mais dois ser igual a seis. Ok? Então, ela pode fazer tudo o que é logicamente possível, mas não pode fazer coisas impossíveis. Então, não pensem que a divindade, pelo facto de ser omnipotente, que ela vai poder fazer exatamente tudo e mais alguma coisa. Não. Ela pode fazer apenas aquilo que é logicamente possível. E a mesma coisa acontece com a segunda característica importante da divindade teísta, que é a omnisciência. A omnisciência significa que é completamente sábia, sumamente sábia. E, mais uma vez, isto não significa que a divindade omnisciente sabe tudo. O que significa que ela sabe tudo aquilo que é logicamente possível saber. Porque, por exemplo, a divindade teísta, uma vez mais, não pode saber que dois mais dois é igual a cinco. Porquê? Bom, porque dois mais dois não é igual a cinco. Então, a divindade não pode saber isso. A divindade também não pode saber que eu tenho cabelo. Porquê é que não pode saber que eu tenho cabelo? Bom, porque eu não tenho cabelo, sou careca. Ok? Então, há várias coisas que a divindade teísta, apesar de ser omnipotente, ela não pode saber. Então, e só mais um exemplo, por exemplo, se os seres humanos forem dotados de genuína liberdade, no sentido de eu poder decidir o que faço amanhã, ou eu poder decidir o que faço daqui a cinco minutos, então, pelo menos aparentemente, a divindade teísta também não pode saber o que é que eu vou fazer depois da manhã. Porque ela não pode saber o que é que eu vou decidir fazer. Ok? Portanto, o simples facto da divindade ser omnisciente não significa que ela sabe tudo, significa apenas que ela sabe tudo aquilo que é logicamente possível saber. A terceira característica da divindade teísta é que é moralmente perfeita. Ela é sumamente boa. Então, todos os seus projetos, todos os seus quereres, tudo aquilo que ela projeta fazer, tudo aquilo que ela quer fazer, tudo aquilo que ela deseja, é tudo bom. Ela não tenciona a fazer o mal, ela não planeia a fazer o mal, tudo o que ela quer é o bem. Isto não significa, uma vez mais, isto é sempre aqui subtilezas interessantes, não significa que a divindade seja obrigada a fazer apenas as coisas que são superficialmente boas. Porquê? Porque há certas coisas boas que a divindade pode querer fazer e, no entanto, para fazer essas coisas boas, para promover essas coisas boas, vai ter que aceitar-se essas coisas que não são tão boas assim. Pensem, por exemplo, no exemplo dos vossos pais, quando vocês são crianças e os vossos pais vos levaram a levar a vacina. Você é uma coisa ligeiramente desagradável, que é uma pica com uma breve dor. Não serve para nada, a não ser para vos livrar de doenças muitíssimo mais graves. Portanto, há certas coisas boas que nós promovemos e nós temos que aceitar certas coisas más para promover essas coisas boas. No caso da divindade ateísta, talvez existam alguns casos assim também. Ou seja, talvez existam alguns casos em que a divindade ateísta, para promover bens superiores, vai ter de aceitar males que são menos importantes e menos significativos do que esses bens. Ok? Então isto só para vocês perceberem que a divindade ateísta, apesar de ser sumamente boa, não significa que só promove coisas que são superficialmente boas. Ela pode promover coisas que são superficialmente más, mas que são coisas que são instrumentais para outras coisas que são muito mais profundamente boas. Ok? A quarta característica da divindade ateísta é que ela é criadora, ou seja, ela é autora de todo o universo com tudo o que ela contém. Ela não é autora de toda a realidade, porque a divindade ateísta faz parte da realidade, mas ela é autora de toda a realidade espacial-temporal. A divindade ateísta está fora do tempo e fora do espaço, ela não pertence ao tempo e ao espaço, e ela criou tudo o que é espacial-temporal. Então se vocês pensarem nas teorias científicas contemporâneas, com a ideia de que o universo teve origem no Big Bang, a ideia aqui é que a divindade ateísta criou o Big Bang. Criou toda a matéria, toda a energia que existe no universo. Isto é o que significa dizer que ela é criadora, neste sentido radical do que tem. Ela criou toda a realidade espacial-temporal. E esta é a quarta característica. A quinta característica da divindade ateísta é que ela é transcendente. E o que quero dizer transcendente é que ela não é imanente, ou seja, ela é diferente da realidade espacial-temporal. Isto opõe-se fundamentalmente a certas concepções da divindade, que se chamam concepções panteístas, na qual a divindade se confunde com o próprio universo. A divindade, ou os deuses, confundem-se, ou são idênticos a forças da natureza. No caso da divindade ateísta, ela é transcendente. Ela não está no tempo e no espaço, ela é exterior, digamos, ao tempo e ao espaço. Ela não se confunde com as forças da realidade espacial-temporal. Ela é uma outra parte da realidade. Ela é transcendente, essa parte. Ela não se confunde com o universo. Ela é uma coisa distinta do universo espacial-temporal. E, finalmente, a última característica da divindade ateísta é que as divindades ateístas são pessoas. E isto é uma coisa curiosa porque muitos alunos que não têm, digamos, uma formação filosófica, ou até às vezes religiosa ou teológica, tendem a pensar que só há pessoas humanas. Porque no nosso dia-a-dia e na nossa vida comum nós, quando falamos em pessoas, falamos falamos em seres humanos. Mas desde há muitos séculos que os teólogos defendem que o conceito de pessoa não se confunde com o conceito de ser humano. Ser humano é uma coisa biológica, é pertencer a uma certa espécie biológica, que tem uma certa história no planeta Terra. Agora, ser uma pessoa é ter um conjunto de características psicológicas, como ter projetos, ter querer fazer coisas, ter estados mentais, ter consciência das coisas, ter conhecimento das coisas. Isso caracteriza uma pessoa. Ora, a ideia é que a divindade ateísta é uma pessoa porque tem essas características psicológicas. Só que não é uma pessoa humana, evidentemente. Não é uma pessoa humana porque não pertence à espécie homo sapiens, ela não tem uma história biológica como nós temos uma história biológica. Não surgiu no planeta Terra de uma determinada evolução biológica de outras espécies animais. Portanto, é uma pessoa, mas não é um ser humano. E claro, evidentemente, isto é compreender a diferença entre o conceito de pessoa e o conceito de ser humano também é muito importante porque imaginem que, por exemplo, daqui a uns anos se descobrem extraterrestres inteligentes. Bom, se eles forem, se eles tiverem estados psicológicos complexos como os nossos, eles serão pessoas, mas eles não serão seres humanos. Não serão seres humanos porque não vão pertencer à espécie homo sapiens. E uma coisa que também se discuta hoje em dia, será que um dia vamos ter máquinas de inteligência artificial, suficientemente complexas, com estados psicológicos complexos? Se tivermos uma coisa dessas, provavelmente vão ser pessoas. Mas não significa, evidentemente, que sejam seres humanos. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. A divindade teísta é uma divindade pessoal, no sentido em que não é uma força impessoal da natureza. Outras concepções religiosas que foram, na verdade, predominantes ao longo da história da humanidade, as divindades muitas vezes não eram, não tinham estados psicológicos. As divindades confundiam-se com, por exemplo, a força do vulcão, ou a força de uma tempestade, ou com o vento, ou com o sol. Por exemplo, o deus Rá é egípcio, do Egito da Antiguidade, era o próprio sol, era uma divindade. E não havia a ideia de que essa divindade tinha estados psicológicos, com quereres, com desejos, com que conhecesse coisas, que soubesse coisas. Então, é isto que significa esta sexta característica da divindade teísta. Agora, compreende-se melhor, porque razão é que a pergunta inicial é uma pergunta que, por um lado, se compreende muito bem, será que tu diz isto? E, ao mesmo tempo, não se compreende tão bem assim porque a pessoa usa a palavra deus sem saber muito bem o que quer dizer. Portanto, neste caso, aqui, no caso da filosofia europeia, com a palavra deus nós queremos dizer a divindade teísta, o deus teísta, esse deus teísta tem estas seis características, entre outras, há outras, mas estas são as seis mais importantes, e, portanto, quando nós nos perguntamos, será que existe deus, nós queremos saber, será que existe uma entidade que tenha estas seis características, pelo menos? Esta é a pergunta que nós queremos fazer. Ora, quando os filósofos e outras pessoas, e os teólogos e outras pessoas interessadas fazem esta pergunta, a atitude óbvia aqui é, ok, que provas é que existe, que Deus existe, ou de provas é que, que razões é que existe para pensar, que razões temos para pensar que Deus existe, ou que razões temos para pensar que Deus não existe. No ensino secundário, nós vamos estudar três provas ou argumentos clássicos a favor da ideia de que Deus existe, que é o argumento cosmológico, o argumento ontológico e o argumento do desígnio, ou o argumento teleológico, esses são, na verdade, são famílias de argumentos, porque há diferentes versões, nós vamos estudar três versões específicas dessas famílias de argumentos, e esses são argumentos clássicos a favor da ideia de que Deus existe. E depois, um argumento clássico para pôr em causa a essência de Deus é o problema do mal, que é a ideia de que Deus não é compatível com a existência do mal gratuito no mundo, e isso também será estudado. Portanto, estes são alguns dos temas importantes da filosofia da religião, e esta é a pergunta central, porque o tema realmente central da filosofia da religião é esta, a pergunta muito simples, será que Deus existe? Que razões é que há para pensar que sim? Que razões é que há para pensar que não? E é isso. Divirtam-se. Muito obrigado, Desiderio. Eu agradeço-te em nome dos alunos da região autónoma da Madeira, deste projeto, e de todos aqueles outros que nos vão, de certeza, ouvir. Muito obrigado. Parece.